Desde terça-feira, a Escola Municipal Professora Alzinha Lizardo Nunes já está recebendo os pais e responsáveis para realizarem a matrícula do primeiro ano, então, aqui na escola. Nós conversamos com o diretor André, que explicou quais os documentos os pais e responsáveis devem trazer. Ele falou também sobre a questão do feriado amanhã, então, feriado estadual, e também sobre a devolução dos materiais dos alunos aqui da escola, professora Alzinha Lizardo Nunes. André, desde terça-feira, então, dessa semana, estão sendo realizadas as matrículas aqui na Escola Municipal. Quais os documentos e para qual ano essas matrículas? Olá, Iris, a todos os telespectadores da TV Itacori. Nós iniciamos agora, nesta terça-feira, a matrícula para os alunos do primeiro ano, que vão cursar aqui o ano que vem. Os alunos que estão vindo do Centro Educacional Infantil vão estar aqui estudando conosco a partir do ano que vem, no primeiro ano. Os alunos deverão trazer os seguintes documentos, né? A declaração escolar, o comprovante de endereço, certidão de nascimento, número do telefone do responsável, RG e CPF dos responsáveis, RG e CPF do aluno, carteirinha do SUS, fator RH, que é a tipagem de sangue, cartão do Bolsa Família e o cartão de vacina. Lembrando que são todos cópias, tá bom? Então, a gente pede aí para os pais estarem matriculando os seus filhos daqui a partir do ano que vem, os alunos do primeiro ano. André, e qual o horário para os pais virem aqui na escola ou é feito na Secretaria Municipal de Educação? Vai ser feito aqui na Escola Municipal, a Secretaria da Escola Municipal, que está de frente para a Pina Móveis. Os horários devem estar às sete e meia às onze e meia e da uma às cinco da tarde. Em relação às rematrículas, quando que começa a rematrícula aqui na escola ou já começou? As rematrículas para os anos seguintes, do segundo ao nono ano, será o ano que vem, a partir do dia 4 de janeiro. E André, em relação aos materiais, o pessoal tem que vir devolver? Como que é essa situação? Ah, sim. Os alunos do quinto ao nono ano, eles estão com a pochila, a sétima pochila. Eles deverão devolver a partir de segunda-feira já, a devolução desse material, para estar fazendo os final, os finalmentes de tudo. E também nesta oportunidade, Iris e todos os nossos telespectadores, todos os nossos pais, nossos alunos, eu, nesta oportunidade, quero parabenizá-lo a todos por esse brilhante trabalho que os pais têm feito, os alunos, por estar fazendo, dedicando esse trabalho todinho. Nós temos aí uma porcentagem, mais de 90% dos pais que estão ajudando os seus filhos com as atividades. Então, essa parceria escola e família, eu sempre bato na tecla, tem que existir. Entre pai e família, família e escola, tem que ter, porque se não tiver, não alcança o objetivo proposto. André, amanhã é feriado estadual. Como que vai ser aqui na escola? Vai funcionar ou vocês vão aderir, então, ao feriado? Iris, é um feriado estadual, Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Então, a escola não vai estar funcionando. E também, os professores não vão estar vendo materiais, atividades para os alunos, porque é um feriado estadual. E nós vamos acompanhar, e aí retornaremos às atividades. A partir de segunda-feira, nós estaremos aqui, e os professores também estarão enviando as atividades para os seus alunos, via WhatsApp, via internet. E também, nesta oportunidade, a todos os alunos, nossos alunos matriculados, eu quero pedir para aqueles alunos que estão com suas atividades atrasadas, com as apostilas atrasadas, procurem os seus professores via WhatsApp, procurem os seus professores, os coordenadores, estão à disposição, coloquem dia, porque eu fiz um comentário na TV, eu falei sobre a questão de não reprovar. O aluno, ele tem que fazer as atividades. Agora, se o aluno tiver nenhuma atividade, ele vai reprovar. Então, os alunos que tiveram suas atividades atrasadas, procurem os professores, tirem as suas dúvidas. Se tiver alguma dificuldade, pode procurar a escola. Nós estamos aqui para ajudar. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, a TV Itacoari, por essa parceria, a todos os nossos pais, nossos professores, nosso muito obrigado por tudo que tem nos ajudado, tem cooperado com esse ano de 2020.